Qual a chave desse mistério que nos dá a medida e desperta pra vida? Onde fica esse segredo de chegar lá no céu no giro de um carroceu? Quem te fez essa promessa de estar livre nas ruas como se fossem tuas? Quando mergulhar nos teus olhos é cair de uma bênção dentro de uma paixão Estando tão longe, tão perto do que é nossa felicidade Como se assim eu pudesse achar a minha metade É tudo fantasia São sonhos que se perdem ao raiar do dia Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Pra onde eu não sei É tudo fantasia São sonhos que se perdem ao raiar do dia Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Pra onde eu não sei Quem te fez essa promessa de estar livre nas ruas como se fossem tuas? Quando mergulhar nos teus olhos é cair de uma bênção dentro de uma paixão Estando tão longe Estando tão longe, tão perto do que é nossa felicidade Como se assim eu pudesse Achar a minha metade É tudo fantasia É tudo fantasia São sonhos que se perdem ao raiar do dia Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Pra onde eu não sei Pra onde eu não sei É tudo fantasia São sonhos que se perdem ao raiar do dia Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Pra onde eu não sei Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Pra onde eu não sei Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Eu preciso seguir em frente pra onde eu não sei Devoi 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 A CIDADE NO BRASIL